Fala aí gente, beleza? Hoje nós vamos reagir aqui, literalmente, um episódio novo de um amigo meu do YouTube Pronto gente, voltei É, literalmente, a gente vai reagir ao episódio que tá começando a estreia, né? Episódio das fãs que é o Pântano Stars Aí aqui eu vou dar like, né? Se eu poderia fazer igualzinho eu Deixa o like aí, por favor Eita, desculpa aí Beleza gente, tá começando, finalmente tá começando o vídeo Eita, porta que abriu Tá começando o vídeo aqui, gente É, bora lá, bora esperar, né? É bora esperar, né? Vamos lá Vamos esperar uns minutinhos aqui Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero Começou! Caramba, o trailer Olha que coisa linda Olha o trailer O trailer está de volta Caramba O que é isso? Um kiwi É um kiwi Com pernas Te mata Parece um kiwi Não consegue botar coisa Pra mim parece um kiwi Caramba Panta no Star Episódio de hoje A descoberta Ô gente, só pra pedir desculpa Porque eu fui um trouxa Tá, Dastan Desculpamos você Desculpamos você Dastan Mas pode ficar com o vídeo Desculpamos você Tem certeza que vai dar certo? Claro, pô Você vai conseguir acertar o negócio direitinho Sem uma matácula Parece que a casca Des... É... Caraca Folha do Mato foi pro espaço O bioma horror Na nova era Caramba Tá começando um novo episódio Yes O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que isso? Que que é isso? Ele entrou no mar Seja bem-vindo Folha do Mato Como é que você sabe o meu nome? Você sou eu E eu sou você Eu sou muito rara Seja bem-vindo Só que esse aqui é raro A minha risada Mano, mano O que que eu fiz? Mano O filha do Mato nunca mais vai voltar Eu jurava que esse plano ia dar certo O cota desativado E ali fica A Caverna de Esmeraldas Onde geralmente a Ames fica sozinha Também tem aquela cabana Onde fica aquela abóbora Caramba Meu Deus, vou ver se eu não agir Ih, tem o cota no pântano O novo cota O cota de pântano Caramba Caramba, véi O cota de pântano O cota de pântano O cota de pântano Pessoas de produção Da Stanzion 11 anos Monsters Stars 12 anos O cota de pântano Ah não, não tem nada não É assim que foi pra um vídeo Bom, cara Eu achei o episódio bom Mas tinha que ser mais longo Sabe Porque, tipo, literalmente O episódio é muito curto, cara Você tem que fazer Você tem que fazer mais cenas Mas, mesmo assim, ficou bom E bom, gente Esse é o Reagindo ao episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Dá o like Se inscreva no canal E fui